Bom dia, gente! O meu filho, ele adora cozinhar. Toda criança é estimulada a querer aprender coisas novas, a fazer aquilo que no dia a dia não costuma fazer. Às vezes só a brincar cansa. Então de vez em quando ele fala, mãe, faz uma receita nova pra gente fazer junto. Então a receita de hoje é Nougat de carne. Isso mesmo, Nougat de carne. Então lá no finalzinho do vídeo eu vou deixar a quantidade e o material que eu usei, tá bom? Mas nós vamos trabalhar hoje em família. Vai ser meu filho, vou botar fazendo a fritura. Então curta o nosso vídeo e aprenda a fazer pro seu filho ou junto com ele porque fica muito gostoso. E aí 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 Já estamos agora com a nossa receita pronta. Tá? A nossa receita está prontinha. E aí E também Essa mesma receita você consegue fazer coisinhas pra festa infantil, até mesmo pra mesa de frio de casamento. Dá uma olhadinha. Olha Nós fizemos aqui uns sanduichinhos. Esse aqui é de coração. Olha só que gracinha é esse. Então nós fizemos aqui uns sanduichinhos, tá? E o João Vitor, como todo bom provador, né, que me ajuda nas receitas, ele agora vai estar experimentando o nosso escritote. Não tá bom. Tá ótimo. Então, gente, olha, fica aqui a dica, tá? Pra você fazer essa receita, nós utilizamos meio quilo de carne moída, no qual o tempero é a gosto. Eu temperei com alho, cebola, cominho, coloquei umas três ou quatro folhinhas de hortelã e um pouquinho de molho shoyu, tá? E eu peguei também um punhado daquela farinha de kibe e deixei ela um pouquinho de molho pra ela estar hidratando. E misturei também nessa massa. Fiz essa massinha com tempero, né? Depois, o que que eu fiz? Eu empanei. De que maneira? Primeiro passa na farinha de trigo, mas você tem que fazer umas rodelinhas bem pequenininhas pra fazer esses nuggets de carne, tá? Umas rodelinhas pequenas. Porque se você fizer umas rodelinhas muito grandes, elas não vão, às vezes, assar por dentro, cozinhar por dentro. Então você faz ela bem pequena, pode fazer pequenininha. Aí você dá uma achatadinha nessa bolinha e você passa primeiro na farinha de trigo, depois no ovo e depois você passa na farinha de rosca. Aí você pode estar fritando, tá bom? Então você frita, geralmente assim, em cada fritura que você fizer, cada vez, você coloca pelo menos uns oito. Que é pra poder, se você colocar um, frita muito rápido. E tem que ter cuidado, porque realmente frita muito rápido, tá? Você vai precisar das toalhinhas, né? De papel pra você tá poder secando, tá? Para poder passar nos ovos, precisam pelo menos três ovos, tá? Pra fazer essa milanesa. E aí fica esses nuggets de carne, né? Muito gostosinho, olha só. E dá também pra você utilizar na sua festinha. Tá vendo? Pra fazer um sanduíche. É uma ideia, assim, bastante legal, né? Aproveitei o que eu tinha na geladeira pra poder fazer essa receita, deu certo. Então fica aí a minha dica, tá? Faz esse sanduichinho pra festa do seu filho, ou na sua casa, ou no seu salão. Pode aproveitar bastante que todo mundo vai gostar, tá bom? Então até a próxima. E se você gostou... Se inscreva no canal e não deixe o like. Tá bom? Beijo, tchau, até a próxima.